Não adianta que eu vou de Doritos Eu não sou Um Doritos é ótimo Ah é ruim né 1, 2, 3, 4, 5, 6 Quando a gente quer se torzar tem um cuzão falando no fundo É ruim né Não mano, não é porque tinha um cuzão falando no fundo Era porque eu não tava mexendo mesmo Tipo apertava e não acontecia nada E como vocês puderam ver o colono Está presente na speedrunners agora Agora o negócio vai ser Vai ser bonito, colono, sou sete Vandeve brigando pelo rebaixamento Deixa eu contar o que eu tava explicando Cara, se tirou o Jeff dessa briga vai dar o teu cun Não, é que o Jeff já tá rebaixado O que aconteceu? Não sei, eu sei que ainda bem que o Vandeve caiu ali Laguei em silêncio Eu fiz muita bosta O colono é a caveirinha O colono vai morrer Morreu Colono cortado, minha café com leite ainda Não, eu tô aprendendo Tá em easy Eles são muito viciados, colono, te prepara, velho Caralho Não, sou sete tem cem horas Não, não, vem com essa de sou sete viciado não Sou sete tem seis horas, dá cem mesmo Eu fodi o colono, era pra foder o... Eu achei que eu era o... Sou sete ou o colono e os Vandeve Eu sou o tubarão Sou sete ou o Doritos Pequeno probleminha de normalização Ah, e agora ele recupera rápido do espinho É, o espinho não é mais tão mortal nessa vida Não é mais tão duro Por que que o espinho melhorou o espinho agora? Ai, caralho, eu não vi que você tava de Hulk, velho Agora tira menos dano, é isso? Ele te estuda por menos tempo Ah, eu queria ir por cima, merda O espinho é blindado Exato Não toma dano Nossa, olha que arrombado, maluco Que filha da puta, rapá Quem é que foi pro lado errado ali? Ninguém Aqui na minha tela você tá vendo pro lado errado Eu fui pro lado errado A gente tem que esperar o colono lá dentro É que eu tô me adaptando a entender que eu sou a caveirinha, cara Entendi Por que que o Doritos vira um quadradinho quando tá voando? Porque é uma bicha Eu sou foda, né, velho Opa, a hora da dancinha clássica Olha, olha a lenda da dancinha, cara Aqui é a hora da dança, meu amigo Olha só que isso E um tem o Hulk e outro tem outra coisa Caralho, eu ia pra lá Puxei de propósito que eu vou ganhar aqui Eu ia por cima, cara Vai tomar no teu cu Não queria vir por aqui, olha lá Ai, caralho, péssima hora Nossa Mas me fudeu muito essa bola Quem foi, arrombado? Eu mesmo Arrombado O que foi o Hulk morrendo? O que foi o Hulk morrendo? Ai, merda Vai Entrega pro Van Depp Caralho, fudeu, eu vou morrer Mori Mata isso, Van Depp Caralho, velho Esse mapa é muito difícil pro colono começar, coitado É, esse mapa é difícil pra ele começar A gente já tá muito viciadinho Vocês Ai, não, eu não Eu não tô não, velho Ai, caralho, ele recuperou O Hulk Agora você morre Abraço Se eu tinha alguma chance de meter um double ace na vida Era nessa partida, velho Nessa... Tá certo um pouquinho demais Mas é verdade Não, eu tô sendo realista, desculpa Nossa senhora Nesse aqui, colono Caiu um mapa fácil pro colono, coitado Vamos escolher os mapas fáceis Puta merda Esse mapa a gente tá sempre implorando pra vir esse mapa Ele nunca vem E agora? Eu tô por cima ou eu tô por baixo? Só você se vê aí, porra Se eu tô por baixo é ótimo Cara, bateram em mim, velho Caralho, colono Ai, merda Travei no bagulho ali Nossa Eita, o colono fez uma jogada ali Olha o que eu fiz, olha o que eu fiz Ainda bem que abriram aqui embaixo Nossa, eu fiz uma merda Nossa, você jogou pra trás Você viu? Eu ruquei um cara embaixo Eu? Você me ruqueou Eu achei que eu tinha morrido Eu falei, ué, tô na frente dele Caralho Por que eu desço aquilo ali mesmo? Eu não sabia Eu não soube descer o bagulho É só seguir o caminho, velho Ainda bem que era aqui nessa área Esse é um dos melhores do mapa do jogo Apesar dele ser feito pela comunidade Esse é um bom mapa Ele é um dos melhores, facilmente Esse foi que eu tive meu gol no Maracanã Foi nesse mapa Foi nesse? Foi Ah, filha da puta, velho Não vi que você tava derrubando Ai, merda É, o Hash viu Lindamente, lindamente Ai, meu Deus Fui por baixo Caramba Nossa Deve tomar um porradão no míssil ali Abraço Ele é da puta Se não fosse Eu tava no cusinho dele Mas foi disputado, hein Droga, eu não peguei o bagulho Como é que eu abaixo nos bagulhinhos? Eu não sei Acho que tem que ter uma sem o Hayashi E a gente fazer oficialmente a primeira série B E eu tô aqui embaixo Eu tô aqui embaixo Puta Que cuso de idiota Olha que aqui o cara dispara muito Ai, merda O colono tá viciandinho já Nossa, que caralho Que gelinho escroto, velho Na moral Ah, pior que eu não ganhei Isso não ia ser lindo, velho Vem a delição set Ah, vai dar não Ai, merda Cara, a primeira vez que eu joguei esse jogo Eu jogava num tablet, tá? Ai, merda Ah, eu evoluí agora Agora tá melhor Exato Eita Olha eu fazendo merda De novo Eu fiz ali, velho É mesmo a merda Caralho Eu não sei onde eu tô Você tem que decorar como é que é o seu personagem, colono Eu descobri onde eu tava O personagem ainda é muito fácil de ver Pelo que parece É mesmo sem cor Nossa, me salvaram Me salvaram muito lindamente abrindo um caminho ali, na moral Esse mapa tem uns caminhos... Ai, caralho Tem uns caminhos loucos que abrem do nada Você nem percebe E ganhei Eu tava do teu lado Eu tava do teu lado Eu sei, eu sei Caralho, como é que esse mapa me rouba dessa maneira, maluco? Aí já sabia, né? Caralho Ainda bem que o colono nunca jogou na vida, mano Senão eu tava fudido agora O colono caiu Eu não caí, eu tô aqui, querido Não Não, você caiu 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 Agora eu vi o jefe Obviamente o jefe também vai cair E aí você volta depois, entendeu? Sai aí, colono Enquanto você tá de fora Enquanto você fica de fora Vai treinando aí Procura uma partida Vai treinando, entendeu? Aí pra você voltar comendo cus Aí eu vou voltandinho Exatamente Voltandinho Você vai Eu vou voltar Rebate o seu no Van Depp Porque o jefe vai cair agora